Delícia, hein? Jura que é sem álcool? É zero de álcool. Ah, então se eu beber Brama Zero eu vou poder... Dirigir? Vai! Vou poder beber numa reunião importante. Vai! E na frente do chefe? Vai! Venga, vou impressionar as mulheres. Ah, vai. Mas assim até eu, né? Chegou o Brama Zero. Imagina uma cerveja sem álcool sem deixar de ser drama. Produto destinado a adultos.